Batida Louca 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 Para balançar o bumbum Para balançar o bumbum Para balançar o bumbum Para tocar no swing e bailar Bailar o bumbum Para balançar o bumbum E a galera de parelheiro balançando Vai O nome dele é? Bora, velho Batida louca Fez tua putaria Esse é moral Gilmar Lima e Marcos Maranhão junto E o vídeo gravando ao vivo ali, ó Bora Bora, Reis E limpo, sossegado Esse é moral Bora, velho Vamos embora, vamos embora Bora, bora Valeu, meu patrão Batida Valeu, meu patrão Valeu, seu brazão Que Deus ilumine, hein? Deus abençoe Valeu Valeu, meu patrão Bora, velho Brig, 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 brig A dança do futuro é assim Desce, menina, e mexe pra mim A dança do futuro eu vou te ensinar É tchaca, namo, tchaca, pra lá e pra cá A dança do futuro é assim Desce, menina, e mexe pra mim A dança do futuro eu vou te ensinar É tchaca, namo, tchaca, pra lá e pra cá Porque parou, 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 parou A dança do futuro é assim Desce, menina, e mexe pra mim A dança do futuro eu vou te ensinar É tchaca, namo, tchaca, pra lá e pra cá A dança do futuro é assim Desce, menina, e mexe pra mim A dança do futuro, vambora, 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 vambora Bora, velho! Nosso amigo Sultário marcando presença Esse é moral, boa Meu amigo Sultana, show! Estourado Meu pai e minha mãe lá do Maranhão, hein Vem fechar o DVD da gente, muito obrigado, hein Esse é moral Canta tudo Esse é o velho Canta tudo É assim, é assim, menina, me mexe pra mim A dança do futuro, eu vou te ensinar É tchaca na butaca, pra lá e pra cá A dança do futuro, é assim É assim, menina, me mexe pra mim A dança do futuro, eu vou te ensinar É tchaca na butaca, pra lá e pra cá E parou, parou, por quê? Desce, periguete, pra mim que eu quero ver Vai descendo, isso aqui tá bom demais Que que o Maranhão vai assim, vai A dança do futuro, é assim É assim, menina, me mexe pra mim A dança do futuro, eu vou te ensinar É tchaca na butaca A dança do futuro, é assim É assim, menina, me mexe pra mim A dança do futuro, eu vou te ensinar É tchaca na butaca Bora, 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 estourado Bora, 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 bora Meu amigo alemão do bá, estourado Segura, Pokémon Pokémon Bora, Pokémon A dança do Kuduro é assim Desce menina e mexe pra mim A dança do Kuduro eu vou te ensinar É tchaca na mundiaca pra lá e pra cá A dança do Kuduro é assim Desce menina e mexe pra mim A dança do Kuduro, vambora, vambora O nome dele é Regis Music O para, o para, o para, o para